Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no programa MegaFest com essa cantora maravilhosa, Deia Almeida. Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo, querida. É um prazer falar com você. Várias vezes a gente já se falou, né? Você é uma menina maravilhosa. Obrigada por eu estar aqui com você hoje, falando do meu trabalho. Eu que agradeço, gente, uma mulher talentosa. Mas conta pra gente, eu vi que você subiu no palco, a audiência lá em cima. Todo mundo interagindo com você. E além disso, você tem uma... hoje você trouxe uma música de lançamento aqui, é? Sim, é Chorei de Dor. Essa música eu fiz com a Fátima Leão, que eu tô fazendo música com ela e essa é uma das. Então, é uma música que eu acabei de lançar aqui e é uma música que vai bombar. Eu vou colocar ela em todas as plataformas, porque eu acabei de fazer e ainda não coloquei. Mas é uma música que eu sei que vai virar chiclete também. Ai, que linda. Mas além de tudo isso, eu quero que você dê uma palinha pro pessoal saber do que você tá falando. Tá? Dessa música? Então, o refrão dessa música é um refrão meio assim, apaixonadinho. Mas eu fiz ela no estilo de... bem animadinha de forró, né? Mas o refrão é... Te vi de terno azul, quase enlouqueci de amor, dormi e sonhei com você e chorei de dor. Nossa, que voz maravilhosa, gente. Realmente, realmente você vai bombar com essa música. É, então. Tem essa e vem outras aí. É surpresa, mas vem umas músicas aí maravilhosas. Me aguarde, viu gente? Como é que faz pro povo seguir você, suas redes sociais? Você faz show? É, então. Eu, por enquanto, eu tô investindo mais em fazer as minhas músicas, apresentar na televisão. Canto de vez em quando. Já fiz alguns shows com alguns amigos que já tem todo o equipamento que eu ainda não tenho, né? Mas eu canto assim. Vou nas festas, canto. Vou nos eventos, canto. Tem um show de um amigo, eles me chamam, eu vou. Mas eu tô assim, eu tô investindo mais nas minhas músicas. Que eu acho mais interessante você apresentar pro povo, pras pessoas, uma coisa boa, de qualidade. E aí, tá ficando bom. Meu trabalho tá ficando bom, graças a Deus. E quem quiser me achar é no 11, né? 11, 9, 7, 5, 6, 9, 3, 6, 2. É a Ateia Almeida Oficial. Ai, ela é chique, né, gente? Mas é isso daí. Então, entre nas redes sociais, procure a Ateia Almeida. Vocês vão ver os trabalhos dela. Logo mais tem mais lançamentos e coisas novas aí. Sim, logo, logo eu tô aqui de volta, na Mega Fest, com o Irã Tentação. Que é onde eu comecei a minha carreira, né? E eu tenho a honra de estar sempre aqui com ele, porque ele sempre me chama. E é muito bom, gente, estar aqui. E quem é cantor, quem gosta de cantar, vem pra Mega Fest. Que aqui você bomba e as coisas acontecem, viu? Então é muito importante. Então o programa Mega Fest agradece a sua presença aqui. Eu que agradeço. Volte sempre, porque você sempre tá brilhando. E continue essa pessoa de luz. Obrigada, amigo. E aqui o programa Mega Fest. Um beijo pro pessoal da minha cidade. Beijo.